Música A utilizada pela equipe do Taboão Magnus, aí as premiações individuais, a bola da grande final e esse troféu, eu vou falar pra vocês, que troféu lindo Lindo, lindo, e eu queria ter um desse em casa, quem sabe no futuro, vamos trabalhar bastante pra isso Rolando as premiações individuais, contra-ataque agora da tampa, na velocidade, tá de frente, tocou na lá direita, o chute diagonal Gol, de Petuxa, é do Leoas da Serra, contra-ataque rápido, dinâmica essencial pra essa bola morrer no fundo da rede Olha o passe, chute diagonal e tem um desvio no meio do caminho, que trai a Agatha É bola na rede, gol da equipe Melhor movimentação das suas companheiras, a tampa passou no buraco da marcação, recebeu, que toque com a Gene, com a tampa Pintou lindo, gol grande, defesa da Agatha Num senso de recuperação enorme da goleira do Taboão Magnus Olha só isso, que chance, olha a defesa que faz a Agatha, que enorme distância A Gene está à sua frente na barreira Vai a Luana, encheu o pé, essa bola Novo aquela batida da Luana, ó Encheu o pé, buscava o ângulo Mas à frente vem o Taboão, o chute, a bola pra fora Chute, barra, passe, mas o último toque não aconteceu Segunda oportunidade de Taboão, clara de gol, tem que aproveitar, né? Olha só o detalhe do lance E é aquela movimentação que Leuas Amandinha, erro de passe, retomada de Taboão Olha a chance da finalização da Vanessa Deu defesa no primeiro momento Na segunda, a hora é falta Falta cometido Vamos ver de novo o lance, ó A finalização Se joga na bola, ressalvou de novo Tenta sair pelo meio, que linda jogada agora da equipe de Taboão Na velocidade, olha só a chance de empate Não tá de frente, toca essa bola A devolução pra própria Amandinha Conduz a ação ofensiva da equipe das Leuas da Serra Que chega bem, olha a finalização Sorriso na cobrança, olha a batida Deu defesa, rebote A finalização da Vanessa Senão a gente vai ter vários tiros de 10 Olha só de novo aquele lance 7h43 restando no relógio, muito tempo Equipe das Leuas, o passe mais à frente Gene recebeu, bateu Buscava o canto esquerdo Bola tocada mais atrás Aí o passe da Luana, passe diagonal Chegou na Vanessa Ela bate Defesa já sai jogando rapidamente Tampa Traz pro meio Pode até bater O que ela faz? Olha a sobra Não deu chute para mais Grandes goleiras no jogo O chute A Agatha pega com os pés Quase que sobra com a Mai Quase Olha aí Taboão como chega Números importantes que traçam o sistema do jogo Em cima da linha Salvou Olha o chute A bola não entra A dividida intensa Isso aqui da Liliane Silva Primeiro aquele lance Impressionante A bola não entra A sequência A Andreia tentou fazer um golaço também E depois Está sendo muito bom Está faltando a precisão na finalização Olha aí o chute cruz Impressionante Olha agora O passe A Thalia Chute rasante Cruzado A bola vai pra fora E é o que eu falei né Podia ter Vem de novo a equipe de Taboão O chute Gol De Vanessa É do Taboão É do Taboão Magnos Pra deixar tudo igual na decisão Logo no começo do segundo tempo Olha o desvio Se o desvio Olha só a chance do segundo Rê Sensacional Mais uma vez Olha aqui Júnior Olha só a Rê Como vai buscar a finalização Da Vanessa Luana Já rolou Vem o chute Rê coloca Está sendo as duas defesas As duas equipes Estão marcando muito E a Rê Ficou Erros dos dois lados Agora a recuperação Olha a chance do gol De Taboão Na hora da bola Chegar na Lória E a marcação Ele pega de jeito Era a caixa Com certeza Olha a chance do arremate Gol De Luana É do Taboão Taboão Magnos Recebeu de frente E mandou ela ainda Caprichosamente Pega no pé da trava E antes entraria Ela saia assim Fala meu nome Luana Está na frente O Taboão Magnos Vira aqui Vira pra cima Das leoas Taboão Magnos Dois leoas Um Mais uma vez Liberdade Ganhou Toca agora com a Vanessa Passe diagonal Não chega Essa é a sequência da jogada Taboão Recupera essa posse de bola Olha que bom passe Olha que incríveis No primeiro tempo Só mostra a qualidade Estamos bem servidas Digo Mas girou Deu passe Com a nega Faz a parede Protege Vai conduzindo Essa jogada Girou pra perna esquerda Bateu Que defesa Da Agatha Era tudo que a nega Buscava o jogo inteiro Esse tipo de lance É E a característica da nega Sete minutos Olha só O giro da nega Que defesa Faz a Agatha Petucha Petucha tá por lá Chama essa responsabilidade Agora sim Petucha Gol De empate É do Leoas da Serra Pra deixar O apão Ficou Com a grande oportunidade Pra fazer Fazer a cobrança Com a perna esquerda Rê dá um toquinho na bola Sobrou Ana Luísa Rola pra trás Vem o chute cruzado Sobrou Com a Ana Luísa Rola a equipe do Taboão Magnus Tá ali Olha o giro agora Da Ana Luísa GOOOOOOOL Do Taboão Magnus Ana Luísa Faltando poucos segundos Ela recebeu o passe Girou e bateu A bola foi no cantinho Chora Está emocionada Vai comemorar Com o torcedor Do Taboão Magnus Olha só O passe da Thalia A Ana gira Com a perna direita Ela bate E a bola vai no cantinho Tá na frente O Taboão Magnus Nessa reta final do jogo Liliane Silva Giro perfeito Da Ana Luísa Mais Amandinha Vamos lá Vamos então Com a entrega Das medalhas Com as jogadoras Do Taboão Magnus Nessa festa maravilhosa Olha só que momento Essa cena é muito legal Das jogadoras recebendo as medalhas E quem faz esse papel ali É a Su Reis Colocando as medalhas Nas suas companheiras Claro que a festa Por parte da Ana Luísa Está gigante A Vanessa A Vanessa abraçando a Su Reis Seguimos então Com a entrega das medalhas Por parte da equipe De Taboão O Taboão da Serra Vai ficar pequena Hoje Prepare-se A equipe campeã Taboão Magnus E novamente eu quero agradecer Todo mundo que mandou mensagens Para nós Um espetáculo aqui da galera Diga Alex Júnior Aí o detalhe do nosso Alex Júnior Ligadaço Em todos os detalhes do jogo E agora também na premiação As últimas medalhas Sendo entregues ali Para o pessoal que também Trabalha na comissão técnica Isso é muito importante Reconhecimento Muitos familiares também De membros da comissão técnica E das jogadoras Acompanharam o jogo conosco Isso é um detalhe bem legal De falarmos O apoio dos familiares Isso é fundamental E a Su Reis Segue entregando as medalhas Falta a Su Reis Receber a dela Olha lá Cris Souza entrega a medalha da Su Reis Ainda nessa parte final da entrega das medalhas Da equipe do Taboão Magnus Uma grande conquista Três a dois Um grande jogo E nós vamos agora Para a entrega do troféu Esse troféu maravilhoso Da primeira edição Do novo Futsal Feminino Brasil Que você acompanhou conosco Essa festa do Taboão Magnus Muito merecida Parabéns também As leoas da serra Que fizeram um grande jogo Uma grande decisão Vamos lá Para a entrega do troféu Nesse momento de festa E a Su Reis A capitã Está ali Curtindo esse momento também Prepare-se Torcedor e torcedora Do Taboão Magnus Su Reis Recebe o troféu E vai erguê-lo E você Confere Essa emoção O Taboão Magnus Campeão Da primeira edição Do novo Futsal Feminino Brasil Parabéns Taboão Magnus Faça festa Uma grande conquista E uma conquista Que sirva cada vez mais De exemplo Para o crescimento Do Futsal também Do Futsal Feminino Ganhando também O seu reconhecimento E é isso Encerramos com essa imagem Você com a gente Você curtindo conosco Curtindo por todo o Brasil Valeu demais A gente agradece A sua audiência A toda a nossa equipe A equipe técnica O Alex Júnior Nas reportagens A Liliana em cima Nos comentários Fica o convite Para você sempre Acompanhar as transmissões De Futsal Conosco Nesse trabalho Da N Sports Aproximando você Cada vez mais Da emoção Desse esporte Que é fantástico Um forte abraço Para você Fique sempre ligado E até a próxima E até a próxima